É realmente um problema antigo existente ali no bairro da Gabiroba, onde famílias antigas, tradicionais ali, fundadores daquele bairro, convivem com esse problema de um bueiro a céu aberto. Seria bem um bueiro, um esgoto antigo, escoamento de água de enxurrada que vem da MT-100. E vem ao longo dos anos, eu passei por vários períodos na Secretaria de Prefeitura, e ali corria os esgotos sanitários e tudo, o Gustavo Mello, há uns 20 dias atrás, já determinou a equipe do Divais que fizesse o serviço de captação da água de esgoto naquelas vizinhanças ali. E na tarde de ontem, nós iniciamos o serviço com equipamento, máquinas com reto-escavadeira, já abrindo as valas para que sejam colocados os rebilocos, que nós entendemos começando na próxima semana, já a colocação dos rebilocos ali, com vazão diante de 1,20m, que nós entendemos que vai resolver aquele problema ali, porque as chuvas pesadas, as águas acabavam da enxurrada, inundando aquelas casas ali. Outra coisa também que é bom salientar aqui, hoje, mas o prefeito Gustavo Mello se vê na empresa do Renan, e já detectando lá que chegou o equipamento para o tratamento do esgoto sanitário, que deve atender ali a 40 famílias. É um processo que a gente está experimentando ali, e com certeza, em outras regiões da cidade também, nós vamos ter condição de estar instalando aquele equipamento para que as águas dos esgotos cheguem voltadas ao Rio Araguaia, ou o boiadeiro já com condição total, água limpa, inclusive até para o uso doméstico. Então, são essas coisas que o prefeito Gustavo Mello, coisas pequenas, mas são problemas antigos, e ele tem procurado, dentro da escassez dos recursos, estar elaborando projetos e executando para melhor vida dos nossos munícipes. O setor urbano tem muita dificuldade, mas nós pedimos às pessoas que tenham paciência, que as coisas acontecerão. De pouco a pouco, nós estaremos resolvendo esses problemas. Você mencionou que existem algumas etapas a serem realizadas ainda. Existe um prazo para termos dessa obra lá no Gabiroba? Eu acredito que, no máximo, até o dia 8, dia 10, no mês que vem, ela estará concluída. Pode demorar um pouco mais, seria essa mini estação de tratamento, porque é a primeira que a gente está instalando, pode ser que a gente tenha alguma certa dificuldade nessa adaptação. Mas a equipe de engenharia está acompanhando tudo, e eu acredito que, no máximo, até o dia 10, nós estamos com essa etapa concluída. Nós gostaríamos também de estar aproveitando a oportunidade de pedir à população que tenha suas residências interligadas no tratamento de esgoto que está sendo implantado, já finalizando esse tratamento, já inclusive com a água tratada com o cloro para ser devolvida ao Rio Araguaia, ao meio ambiente. Nós queríamos pedir encarecidamente à nossa população que não jogassem água de chuva nessas redes, que fizessem as caixas de gordura, porque a gordura que vai para essa tubulação é que é o problema mais sério que nós temos. Então, nós gostaríamos de estar salientando aqui, pedindo essa colaboração da comunidade, porque, senão, daqui a uns dias nós vamos ter as pessoas reclamando que a água está voltando no banheiro, está voltando na pia, simplesmente por esses fatos, falta de cuidado, e um pouquinho a mais de cuidado nesse sentido para que nós evitarmos isso aí. Aproveitando também aqui a oportunidade, eu gostaria de colocar, eu estive agora à tarde na estação de tratamento, e algumas pessoas preocupadas com aquela espuma que estava voando ali, acontece o seguinte, com esse tempo frio, há uma geração maior daquela espuma. Mas a engenheira Thelma, nós estivemos juntos lá discutindo, e nós estamos fazendo uma proteção, acredito que até no fim da tarde, 18 horas mais ou menos, esse problema também já estará resolvido. O problema do mau cheiro que ali existiu, eu estive lá em cima, o mau cheiro que a pessoa estava reclamando, veio um equipamento que ele trabalhava no sentido anti-horário, e ele provocava esse mau cheiro, já foi substituído, e eu estive lá hoje constatando em loco, e esse mau cheiro ali não está existindo mais. Então, é mais um benefício para a comunidade, asfalto ali concluído, já iniciou também a preparação para a calçada central ali, na segunda-feira nós começaremos também, uma outra equipe, já colocando os conduítes para a passagem dos fios para a iluminação central, que será colocada ali naquela calçada. Então, pessoal, um pouco de paciência, que as coisas estão acontecendo, vamos ter uma Taraguaia melhor, se Deus quiser, essa é uma determinação do prefeito Gustavo Mello, preocupado, nasceu aqui, é filho daqui, quer ver uma cidade melhor para nós morarmos e criarmos nossos filhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.